O que é isso? O que é que tem aí? Só para uma coisa, olha lá, o que é lá? O que é aquilo? Não, chega perto aí não. Chega perto não. O que é isso aí? Parece o braço de uma pessoa. Olha, chega perto não. Gente. É um braço? É. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu e o vovô Tonico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui, ao nosso anjo, ao nosso mentor, a cada um de vocês que está aqui com a gente, nosso muito obrigado de coração. Eu gostaria muito que vocês comentassem aí de que cidade vocês são, de que estado, como é que está a vida de vocês, o que vocês puderem falar. E que um conversa com o outro, nesses dias eu estava vendo ali, tinha umas pessoas ensinando remédio, uma para a outra, eu fiquei tão feliz de ver vocês, né? Estar também interagindo. É muito legal quando a gente interage com o colega da gente, com outra pessoa escrita, com outro canal, troca uma ideia, ou ensina um medicamento aí que sabe para o outro, né? Claro que as coisas naturais, né? Ajuda, dá conselho, dá algumas dicas. Isso é gratificante demais, gente. Eu fico muito feliz, porque eu gosto dessa parte, né? Da gente estar interagindo, de ver as pessoas interagindo, porque geralmente as pessoas hoje em dia estão muito sozinhas, né? Esse mundo grande, essa vida de capital, vida de muro, né? Onde a gente fica murado 24 horas. Quem não presta está só de quem presta está murado, né? É assim que estão acontecendo as coisas. Então, as pessoas não estão mais interagindo, conversando, principalmente as pessoas com mais idade. Eu gostaria muito que vocês contassem aí as pessoas que têm mais idade, se vocês estão indo aí nos grupos dos idosos, se vocês estão indo aí no geriátria, as pessoas mais novas, as pessoas, se vocês estão indo nos bailes, se vocês encontraram um companheiro, uma companheira. Eu acho legal demais, gente, ver essas histórias das pessoas. Não só dos idosos, mas vocês mais jovens também podem estar interagindo, contando aí as histórias de vocês. E eu quero convidar vocês para continuar, né? Orando com a gente, orando aqui conosco, toda quarta, 8 horas da noite, e toda sexta a gente tira aí aqueles minutinhos para fazer essa corrente, um orando pelo outro, né? Que é o que tem que ser. Nós orando por vocês, vocês orando por nós, um inscrito orando pelo outro. Então, vão deixando aí, né? Quem está precisando de oração também, inscrito, para que não só nós podemos orar por você, mas como as outras pessoas que estão aqui no grupo, né? Também pode estar orando, fechando assim com a gente, fazendo aquela campanha de oração para vocês. Nós viemos aqui fazer uma investigação, uma investigação sobrenatural. Nós viemos a pedido de uma mãe, ela pediu, né? Que nós viéssemos nesse lugar, gente, é um lugar muito perigoso, muito diferente, mas é um lugar onde foi, né? Deixado o corpo da filha dela. Ela nos relatou que a filha dela era uma menina estudiosa, ela começou a estudar, né? Desde novinha, com 18 anos, ela estava já terminando o segundo grau e se envolveu, acabou se envolvendo aí com coisas erradas, né? Que eu não vou falar o nome, vocês já sabem do que eu estou falando. E ela começou a viver muito na rua. No começo, a mãe tentou tirar os parentes, fizeram um mutirão. Ela passou por três clínicas, parece, de tratamento, fazendo aquele tratamento para se limpar, né? Mas ela ia, quando passava, quando voltava, passava pouco tempo, ela voltava de novo. Tentaram inserir ela no mercado de trabalho, mas ela também não deu conta, né? Por causa do vício. E ela começou a sumir, né? De casa também, ficava três dias, quatro dias, desaparecida. A mãe dela ficava sabendo que ela tinha passado lá, não sei aonde, tinha apanhado de alguém porque tinha pegado coisas de alguém e a pessoa tinha batido nela. Aí quando ela ia para o outro lado lá para levar as coisas, apanhava novamente. Teve um tempo que ela levou uma surra e precisou de se internar e ficar dias internada com dentes quebrados, com o corpo quebrado. Gente, nós não estamos aqui para julgar, mas a dor dessa mãe é muito grande. Mãe é mãe. Todas mães sofrem por seus filhos. E quando foi um dia, né? Ela já fazia tempo, já estava de costume. Ela ficava sumida, quinze dias, um mês. Aí depois ela reaparecia. A mãe às vezes sabia onde é que ela estava, ia buscar. E quando foi um tempo, né? Ela estava sumida. Aí acabaram achando um corpo aqui. E aí, né? Quando foram investigar, era da filha dela. Vamos ver aqui, né? Se a gente encontra o sinal. Se nós encontrarmos o sinal, nós vamos fazer a investigação. Vou passar o K2. Eu fiquei, sabe, muito emocionada com esse... Assim, com tudo o relato dela, né? Tem tempo que ela está esperando essa investigação, gente. Tem mais de ano. Para vocês verem, não é fácil para a gente vir, né? Fazer também, atender todo mundo, porque é muita gente. Olha, o cabelo está dando sinal. O corpo dela ficava aqui, ó. Do contrário. Está dando sinal aqui, ó. Ficou bem nessa região aqui, ó. Nós vamos ligar os aparelhos, vamos fazer a investigação. Aqui só está eu e o vovô, mas longe aqui na estrada tem outras pessoas esperando a gente, né? Então, nós vamos ligar os aparelhos. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Não quero afrontar. Estou em missão de paz. Peço ao Espírito que está aqui presente para que se manifeste. O Espírito que... Oi? Oi? Como? Ellen. Ellen. Seu nome é Ellen? Sim. Sim? Sim. O Espírito que está aqui, o nome é Ellen. É. É. O Marcos também está aqui. Tem outros Espíritos aqui também? Tem outro Espírito. Tem outro Espírito. Tem outro Espírito ali que não tem que falar o nome. Ellen. Ellen. É, Ellen. Você é a filha? Sim. Da Maria Lúcia? Sim. Tiraram sua vida aqui ou você veio para cá? Sim. Tiraram aqui. Sim. Bem ali de baixo. A sua mãe pediu para a gente vir aqui. Ela sofre muito por a sua falta. Sim. 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 Marcos, a sua mãe não está aqui. Você gostaria também de falar com ela? Sim. 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 Quem pediu para nós vir aqui foi a mãe da Ellen. Não, não. Você sente muito o que aconteceu contigo? Você não queria fazer o que você fez? Você quer falar como que começou? Foi na escola? Foi na escola? Como? Você começou a usar na escola? Mas ela era fraca. Ela começou a usar uma erva. Mas tudo acabou? Conheceu? Conheceu. Quando ela conheceu aquela outra problemática, que eu não vou nem falar o nome aqui, foi que tudo piorou na vida dela. Como? Eu não estou entendendo vocês. Tem muitos espíritos aqui? Você está me chamando para ali? Vai lá ver, Jaque. O que tem ali que você quer que eu vou lá ver? Eu gostaria de falar com você sobre a sua mãe, Ellen. O que ela está sentindo, sofrendo a sua falta? Ela está bem? Ama a sua mãe? Você está pedindo perdão para ela? Não tem um filho de novo aí para ali? Tá ali. Vai ali. Quem que está ali? Tem uma mulher ali? Não. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Ela disse que tem uma mulher aí. Oi. Oi. Vai ali, veja. Ellen, eu vim pra te ajudar. Você tá mandando eu vir pra cá. Muito cuidado ali. Ela tá mandando gente ter cuidado. Não tô fazendo nada. Me dá uns arrepios, mas eu não vou. Cuidado aí. Tá lindo. Não tô fazendo nada. O que é isso aqui? Não. Pra cá, né? Pra esquerda. Tá indo? O que é isso? O que tem aí? Só uma coisa, ela tem que gravar. O que é aquilo? Não, chega perto aí não. Chega perto não. O que é isso aí? Parece o braço de uma pessoa. Chega perto não. Gente. É o braço? É. O que é isso aí, gente? O braço de uma pessoa, eu não fiz um caminhamento agora não. Você tropicou lá no braço da... Eu pisei em cima. No braço, você tropicou, pisou ali. Olha a mosca. Olha as moscas aí. Olha as moscas. Mosca varejeira. Nossa. Está cheio de mosca aí. Cheio de mosca aqui. E agora está perdida. Ah. Mas perdeu até a estrada aqui agora. E para cá? Será que é onde ficou o carro lá? E agora está perdida? E agora está perdida. Olha as moscas. O que é isso aí? Eu sei. Estou escutando barul, está escutando? Ok, está escutando barul. Olha para lá, olha para lá. Estou escutando barul. Olha que nós estávamos ali. Para cá, olha. Olha aí. Parece que tem gente conversando ali para baixo. Este box está ligado ainda? Olha lá o carro, olha. Olha bem. Nós rodou, rodou e encontramos o carro. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Ali tem aquele buraco, parece bem a minha perna. Aqui tem um outro, não é? Uhum, tem. Aqui, olha. Aqui está acima. Uhum, tem. Achei no carro. Ah, pegamos. Achei o carro. Agora vou gritar para os meninos, não é? É. Estou cansada, assustada. E vamos ver o que a gente faz agora, não é? Vamos chamar os meninos e vamos voltar lá. E comunicar as autoridades, né? As pessoas que são preparadas para ver o que é direito. E a gente volta aqui amanhã de dia e faz os encaminhamentos. Então é isso, gente. Fica todo com Deus e nós vamos, né? Tchau.